E aí Gente, vamos fazer a seguinte brincadeira Eu vou contar 5 mentiras pra Giovana E Giovana vai contar 5 mentiras pra mim Mas não pode se estressar e não pode bater É mentira Tudo que fala aqui é mentira Quero deixar bem claro isso Então vamos lá Então vamos lá Eu começo? Deixa eu pensar Eu já te beijei pensando em outra É mentira, Oxi Oxi, tá maluco Ai meu Deus Uma vez na hora H Quase que eu troco seu nome É mentira Eu segui uma menina recentemente Porque ela me chamou no direct É mentira Eu já fiz Aí eu tô com medo de brincar E o povo vai passar É sério Pensa demais Então vamos Foto Giovanna mais uma Eu ainda sem salários do meu ex O que é, véi? As vezes eu paro pensando na minha ex O quinto do meu ex é a maior que o seu Isso não é brincadeira não Isso não é ideia não Não gostei disso aí Eu tenho um filho na rua Mas nunca te contei Só que a pessoa nunca pediu pra fazer teste de DNA Meu ex é a melhor que é você Minha ex queria só fazer isso aqui O tempo todo comigo Aí eu já pensava Ficar com isso A última, viu gente? A última Parece que ela não deu uma Calma hoje Mas gostaram Pegou pesado aí Isso aí que começou Vamos lá Tem uma menina Que me manda mensagem Direto Chamando a gente pra ficar Mas eu sempre apago a mensagem Você faz isso? Isso deve ser verdade Que verdade? É tudo mentira, né, véi? É Oxi Não dá nem falar Que pode bater, véi? Oxi Oxi É tudo mentira Gente, não dá certo brincar Essas coisas com Giovana não Porque Giovana leva a sério Aí ela fica com um cara de minhoca na cabeça Ela vai pensar Uma sequência Que é verdade Pai maluquice Eu te amo Vou casar com você Vou ter filhos com você E minha vida Quando eu te conheci Só penso em você E só tem na minha cabeça Eu e você pra sempre Eu espero que na sua cabeça Também esteja isso Que mensagem Pelo amor de Deus Por que foi brincada Essa brincadeira, meu Deus Tá vendo aí, gente? Agora eu acho que a mentira é verdade 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 Obrigado.